agora é agora é Café com Cliente Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM Café com Cliente Sete horas seis minutos está no ar mais um bate-papo aqui no nosso Café com o Cliente porque nesse ano de dois mil e vinte e um nós a cento e um ponto cinco estamos comemorando né? Comemoramos no último dia dez de março quinze anos de existência e a gente preparou esse quadro especial pra destacar aqueles que são o nosso combustível que nos impulsionam a sempre buscar o nosso melhor que são os nossos clientes e hoje a gente está recebendo esse jovem empreendedor o Lucas Gonzatti né? Ele que vem representar aí a família Gonzatti do restaurante e pizzaria Dom Genuíno e contar um pouquinho dessa história de sucesso que a família empreendeu já há muitos há muitos e muitos anos aqui em Palmitos e também hoje como é que está hoje também o Dom Genuíno aí atendendo Palmitos e atendendo a região. Lucas uma alegria te receber aqui né? Pra gente falar dessa empresa tão importante pra Palmitos seja bem-vindo. Bom dia muito obrigado agradeço o convite em estar aqui bom dia a todos os ouvintes também da rádio o pessoal que tá no Facebook na live e é uma imensa alegria estar aqui contar um pouco da história de como surgiu o Dom Genuíno e como a gente tá tá hoje colocados no mercado. A empresa então surgiu lá no ano de mil novecentos e oitenta e oito ela foi idealizada pelo meu pai e pela minha tia onde eles começaram como economos na Associação Atlética do Banco do Brasil aqui em Palmitos. Aí no ano de noventa e um então os meus pais se conheceram e nesse mesmo ano eles começaram a a servir café da manhã e almoço pra uma outra empresa daqui da cidade também. Isso até o ano de dois mil onde os meus pais junto com a minha tia fizeram outro investimento aqui na cidade que foi o restaurante ponto um que ficou durante anos. Então do ano de dois mil até o ano de dois mil e três eles ficaram com esses três empreendimentos. Eles faziam, forneciam essas refeições pra essa empresa distinta que hoje já não está mais. Cuidavam a Associação Atlética do Banco do Brasil e também o restaurante. Quando no ano de dois mil e três então eles saíram da bebê e ficaram apenas com o restaurante e essa empresa que não que não está mais no mercado hoje. Até o ano de dois mil e dezesseis quando essa empresa fechou nós encerramos as atividades como ponto um e investimos então no restaurante Dom Genuíno que já há cinco anos estamos no mercado. Mas isso se somar tudo dá um trinta e três anos já de de serviço e prestando esse tipo de serviço aqui na cidade. E você acompanhou tudo isso porque você nasceu nesse meio né Lucas? Desde sempre, desde pequeno, sempre junto. E hoje tu estás então coordenando a administração. Exato, hoje eu fico à frente da administração junto com a minha mãe e com a minha tia e sem dúvida nenhuma elas duas são os pilares maiores do restaurante, são que sustentam o restaurante e a família também. Aquelas que com o amor que elas fazem o serviço delas é o que cativa o cliente é chamar o cliente né? Pra fazer as refeições no nosso restaurante, comer a nossa comida. E o Dom Genuíno ele é uma referência não, só propriamente, mas pra região né? Hoje sim, o restaurante ele é uma referência e até pelo que a gente serve, a comida, o pessoal vem pela comida, vem pelo atendimento, então isso é uma satisfação muito grande pra mim pegar algo que já estava encaminhado, que foi o que meus pais fizeram e continuar a dar continuidade nisso é uma alegria imensa pra mim. Hoje envolve quantas pessoas lá? Hoje nós somos em 14 funcionários lá dentro, 13, 14. E o dia a dia começa cedo lá? Começa cedo, a minha mãe e minha tia já devem estar lá inclusive, um beijo pra vocês duas que estão aí ouvindo, eu tenho certeza, e já estão na luta aí, e vai até de tarde, de noite a gente volta também com atendimento à noite, agora tudo mudou um pouco por causa da pandemia né? Mas o trabalho continua. Lucas, fala um pouquinho do que eh que contempla o cardápio aí né? Do do Dom Genuíno hoje eh que vocês servem lá, atendem eventos também agora em função da pandemia, claro, não né? Neste momento, mas fala um pouquinho de do tudo né? Que vocês realizam lá como o Dom Genuíno. Então, o nosso forte mesmo eh a alimentação é a comida, ela é ítalo-brasileira e ela é como preparo todo caseiro. Tudo é preparado no restaurante, tudo a base de massas, tudo preparado lá pela minha mãe e pela minha tia. Então, a gente serve almoço de segunda a sábado, todos os dias, aí temos bufê variado com saladas diversas, pratos quentes pra todos os tipos e gostos e agora devido a pandemia durante a noite, a gente tá atendendo apenas por delivery devido ao fraco movimento, mas aos sábados à noite também a gente serve o rodízio de pizzas, que é tradicional já há anos que nós servimos e estamos aí sempre, agora não tem evento pra fazer, mas a gente também faz bufês, eventos, casamentos, aniversários, festas, eventos grandes, eventos pequenos, agora deu uma acalmada, claro, mas esperamos que volte logo. É, e o Dom Genuíno eh o ambiente lá ficou excelente, inclusive vocês têm espaço lá pra pro pessoal fazer reuniões, enfim, eventos, né? Sim, esse foi até um, quando a gente fechou, encerramos as atividades com o restaurante ponto um, era algo que nós queríamos trazer pra cidade, porque até então não tinha um um ponto pra fazer evento que não precisasse trazer tanta decoração, que já tivesse atendimento de bar, de restaurante, comida, tudo junto. Então é um pacote que a gente oferece pra quem for fazer evento, é um pacote completo que tá tudo aí já e comida de qualidade, atendimento também e espaço maravilhoso. Sem dúvida. O pro pessoal se situar, quem não é de Palmetos, mas que queira conhecer, vocês estão localizados aonde, como é que o pessoal eh faz contato com vocês? Certo, nós estamos localizados na rua Visconde do Rio Branco, no centro aqui em Palmetos, número onze noventa e sete e o pessoal pode acompanhar a gente pelo por Instagram, por Facebook, por WhatsApp também, o nosso número é três meia quatro sete trinta e três trinta e três, tanto telefone fixo quanto WhatsApp. Então a gente tá sempre em contato com o cliente, precisando do orçamento, precisando qualquer coisa, só dá um um grito pra gente que a gente resolve o problema. O a a família toda tem que tem o Francesco também, né? A família toda está envolvida. Na verdade, o meu irmão não. O meu irmão seguiu na na carreira da arquitetura, ele é arquiteto. Uhum. Então hoje mesmo quem quem fica frente é eu, minha mãe, minha tia e meu pai. Mas o meu pai, o Newton devido a alguns problemas de saúde no passado, ele ele saiu a frente do restaurante, então eu assumi essa parte dele. Mas tá sempre junto também, sempre palpitando, sempre dando, né? Um piti aqui, um piti aí. É aí. Vai tocando. E o pessoal tem, gosta muito de conversar, porque o Newton sempre tá aquela pessoa alto astral, né? Ele incomoda os clientes, incomoda, o pessoal adora, vai lá. É uma folia. É importante isso, né? Lucas, e nessa área de como a gente falou, né? É um dos todos os segmentos sofreram com a pandemia, né? Sim. E de certa forma, vocês, né? Como restaurante também, né? Tiveram que se reinventar um pouco pra poder não deixar também, não fechar as portas, né? Exato. A gente, uma das coisas que a gente implantou no restaurante foi delivery, que até então a gente não trabalhava com delivery. Aí, então, como a gente fez redução de gastos com funcionários, agora durante a pandemia, nós investimos no delivery. E combos, que a gente vê que o pessoal muito opta por ficar em casa, pedir sua refeição em casa, muitas vezes não sair, então nós que estamos todo dia e a gente vê a diferença, que é o movimento como diminuiu pra mais de sessenta, setenta por cento em dias. E a gente espera que aos poucos a coisa vá, né? Com a vacina agora o pessoal também se anime, né? Exato. E voltem também em reuniões, eventos, tudo devagarinho, vai voltando. Vai voltando, vai 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 voltar sim. Bom, Lucas, e em relação, eu te perguntar, vocês são nossos parceiros já de longa data, né? Que e a gente tem uma satisfação de anunciar também, porque a gente sabe da do carinho com que vocês trabalham, do do esmero pra preparar e também sempre se preocupando e atender bem as pessoas que vão lá, né? Pra que elas saiam satisfeitas. Sim. É importante. Eh o rádio eh de que forma ele contribuiu? Você achou que foi importante também eh pra pra que vocês pudessem eh ser mais conhecidos e a marca ser fortalecida? Com certeza, sem sombra de dúvidas, nós eh parceiros desde desde esses quinze anos, desde o começo, somos parceiros e com certeza uma caminhada junta, né? Onde a rádio sempre divulgou nosso trabalho, sempre divulgou eventos, então isso nos coloca eh num alcance maior de pessoas até com mais facilidade nos dias de hoje, estamos no Facebook agora, então eh isso onde a ela amplia uma uma coisa muito maior aonde a gente pode chegar com a nossa empresa, atingir muito mais clientes, isso com certeza vem durante anos. Uhum. Bom, te agradeço, parabenizo por essa linda história aí da família Gonzate aqui em Palmitos, né? No ramo de gastronomia e que vem muitos e muitos anos aí de sucesso e eh eu acho bacana essa essa questão de você né? Ter eh aí tomado a frente agora, né? Junto com o pai, eu acho que sim. É bacana isso que eh a família é tudo pra gente, né? Certo. E você tá aí nesse. Diariamente. É diariamente pra pra assumir esse compromisso aí. Parabéns, leve o nosso abraço ao Neuto, todo o seu pai, sua mãe, sua tia também, que foi uma das precursoras aí junto com teu pai. Sim. Pra que eh e a gente claro fica torcendo e e daqui a pouco o Neuto também vai tá melhor. Com certeza. Pra poder voltar a a mais a a ativa aí. Parabéns, sucesso sempre pra vocês e obrigado por ter vindo aqui ao nosso quadro Café com o Cliente. Eu que agradeço, o carinho de sempre, sempre a parceria de anos e parabéns a Rádio cento e um e que possa vir mais muitos anos pela frente pra eu vir aqui sentar e a gente conversar bastante ainda. Também quero agradecer aos meus clientes que diariamente estão no restaurante, aos colaboradores e a minha família que é é hoje que leva a gente pra frente nesse restaurante e a família em si. Muito obrigado. Lucas Gonzate, o jovem empresário, hoje representando a família Gonzate, ah do restaurante Pizzaria Dom Genuíno aqui em Palmitos tradicional eh de de longa data já eh atuando nesse ramo e agora o Dom Genuíno aí eh diariamente atendendo Palmitos atendendo região. E a gente termina por aqui mais um quadro Café com o Cliente. Obrigado você que nos acompanhou pela live ou então pelo rádio aí em em nossa eh em mais essa nova edição do Café com o Cliente. Você ouviu o Café com Cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com Cliente.